Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, eu acho que é o último, acho não, é o último vídeo de Brunicius Ajuda deste ano, né? Que ano que vem tem mais. Então é isso, pra quem não sabe como que funciona, vocês mandam a história que vocês querem que a gente opina sobre a sua vida, algo que você quer, sei lá, um conselho de um amigo, enfim, estamos aqui pra isso. Claro que a gente não é o dono da verdade, mas a gente fala o que a gente faria de acordo com a história que você mandou. Se caso você quer mandar a sua história e quer que a gente opina, dá algum conselho, é só mandar pra esse e-mail que tá aqui na tela, eu vou deixar na descrição do vídeo, que é Brunicius Ajuda. E é isso, chega de enrolar, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, vamos para a primeira. Eu peguei assim ó, aleatório, escolhi. Oxe, que isso, tomou um choque. Tá apontado ali mesmo. Eu hein, tô. Eita bexiga. Tem uma amiga aqui que ela é casada há oito anos, tem uma diferença de dez anos entre ela e o marido, apesar dela ser bem jovem, ela tem vinte e quatro e o marido tem trinta e quatro. E ela tá reclamando que agora já não tem mais aqueles beijos e tal, e quando os dois vão pra aquele negócio mais quente, vai direto pro negócio, entendeu? Não tem aquela... Preliminários, enfim. É, e o Migo ainda tem um problema que ele vai mais rápido que o normal, entendeu? Acaba mais rápido que o normal. E ela falou que já falou pra ele ir no médico, mas ele tá nem aí. Inclusive ela falou que ele tá sendo super grosso com ela, ela manda mensagem pra ela, os dois trabalham fora e ela manda mensagem pra ele durante o dia e ele, tipo, ignora, tá super ignorante com ela. E ela subiu de carga, falou que a partir desse momento que ela subiu de carga, ela percebeu que ele ficou muito mais ciumento. E ela falou que já tá há uns quatro anos nesse processo aí, e falou que parece que ele xinga ela feio mesmo. Ela colocou aqui uns nomes que eu não vou nem falar, mas assim, pega pesado. O cara pega pesado mesmo. Ela sente vontade de chutar o balde, mas não sabe se tem coragem do que a gente aconselha ela. E aí, amor? Coloca esse vídeo aí perto dele. Sim, bem alto. Pelo que você falou, ele tem um problema ali de acabar um pouco mais cedo. Isso aí já ferra a cabeça do cabra. Do homem, é. Isso aí já ferra a cabeça do cabra, então o cara já tá inseguro. E aí, às vezes, ele é criado da maneira antiga, que isso aí tem que acabar, e por isso que a gente tá falando aqui. Você foi promovida. Às vezes ele tá se sentindo... É, tem homem que é babacão, né? Que não consegue ver a mulher, tipo, mais à frente dele, ver ganhando melhor que o homem. Porque não, na minha época, quem ganha melhor é sempre o homem. Cara, mas que briso. Tem gente que tem uma amazomente pequena, como se diz. É assim, ó, se você não tá torcendo pela pessoa que tá do seu lado, mano, que você escolheu pra compartilhar a sua vida, ferrou, mano. Se você não quer o sucesso da sua companheira, digamos, da sua melhor amiga, cara. Não, não é isso. Ferrou, mano. Não, também. Ferrou, tipo assim, você fica com inveja, ou se sente, sei lá... Oprimido, sei lá. Ferrou, mano, ferrou. Como é que você vai pra frente? A pessoa vai pra frente, você tá puxando a pessoa pra trás, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que rola um problema de autoestima do cara. É, eu acho que ele tá com a autoestima bem baixa, eu não sei. Só que sabe o que isso tá errado também, né, irmão? Irmão, não tem essa aí, né? Tem que buscar ajuda mesmo, tem que buscar ajuda. E tem remédio que resolve o trem, hein? Posso falar? Sim. Teve uma época que eu tinha crise da ansiedade e tal, e o médico me receitou um remédio. Eu não lembro o nome do remédio. Ah, mas também nem se lembrar se vai falar. Porque precisa de... Ah, tá bom. De receita médica. E aí, eu tomei e um efeito... Tinha dois efeitos colaterais que eram cruéis. O primeiro é que me dava insônia. Mano, eu não sabia o que era insônia. Quem sofre disso aí, velho? Eu sofria muito. Caraca, é punk. E o segundo é que a hora do... Não acabava nunca. É. Mano. O do Vinícius prolongava. A primeira vez, você fala assim... Mano, que da hora. Por que eu não tomei isso aqui antes? A segunda vez é legal. A terceira, assim... Opa, peraí, mano. A terceira... Porque começa a ver que perdeu o efeito. A quarta, assim... Caraca, mano. Ferrou. Ferrou. Eu não vou mais chegar no final. Daí também não... Qual que é a graça do negócio? Aí vai, vai, vai. Mano. Cruel. Cruel. Então, assim... Tem remédio, eu posso falar pra você. Tem remédio que, mano... Vai resolver essa parada aí. E aí depois o resto, velho... Isso aí resolvendo... Ah, mas a amiga falou que ela já falou pra ele no médico e ele cagou. Ele não tá nem aí pra isso. Ela quer saber o que que ela faz. Mas é ruim no médico, cara. Eu sei. Eu admito. O homem tem esse negócio. Você chegar lá e falar pro cara... Meu, e é de boa. É de boa. O homem pode ir no médico. Uma vez eu mostrei a pistola pro médico. Eu mexi numa cola do serviço. E me deu alergia. E aí, mano... É uma coisa que depois que eu aprendi. Você tem que lavar a mão antes de fazer xixi. Todo homem que estiver assistindo pode falar aos migos aí. Eu sempre lavei a mão depois. E aí tava com cola. E eu passei a cola lá sem saber, né? Pum. E aí, tal. Pô, acordei um dia... O negócio é inchado. Fui no médico, mano. Mostrei. Tô nem aí. É estranho, mano. Só que, cara, depois que você vai, o cara vai te dar um remedinho. Ele nem vai olhar pro negócio. Ele é especialista pra isso. Eu acho que o cara nem vai olhar. Vai te dar um remedinho. Vai resolver o seu problema. Mano, 15 minutos, velho. Sim. 15 minutos. Você vai tomar o remédio uma semana. Acabou o seu BO. Depois daquele remédio que eu tomei e fez aquele efeito, eu acredito. Tem cura, mano. Exatamente. Mas eu não tomo mais, tá? Conselho pra amiga. Eu não consegui conviver com os colaterais, não. Se o conselho do Vinicius, ele escutou, você mandou esse vídeo assim, sem querer, querendo pra ele, e ele resolver mudar, que a amiga colocou que faz 4 anos que ela tá nisso, esperando a mudança dele, e ele não muda. Outro conselho que eu digo, amiga, é... Eu, Bruna, já sou mais assim. Então, assim, tem os dois lados aqui. E como a gente sempre diz, a gente não conhece a história toda. Você fez um resumo aqui. Mas se é algo que tá te incomodando, você já conversou, já falou pra ele no médico, tá nessa enrolação durante 4 anos, tá sendo um, digamos, um estrovo na sua vida, chute o balde, miga. Ai, eu já sou... Não, 4 anos, amor. Não é tipo 4 meses, 4 dias. É 4 anos. Esse BO aí, na cama, não justifica ele ser um cavalo que você é. Exatamente. É sinal que, ó, mano, se ele estiver ouvindo aí, você tá sendo babacão. Aí você tem que admitir, mano. Eu já fui babacão. A Bruna já foi babacão. Não, mas 4 anos aguentando. Então, 4 anos sendo babacão, velho. Não é tipo 4 meses. É que a amiga tá querendo ir pro céu, meu. Nossa, amiga... Tem que pôr um basta, tem que falhar, irmão. É assim. Não, chega. Pra mim já chega. Se fosse assim, né, um período que a pessoa tá muito estressada, e um mês e tal, mudou. Agora há 4 anos, ela falando, ah, vai no médico, vou mudar. Ó, você tá sendo insuportável, você tá sendo isso. E se a pessoa não se toca... Mano, você tem que colocar umas condições. Falar o seguinte, pra dar certo é isso, isso, isso. Vamos tentar ou não. Eu vi, eu acho que isso num TikTok, eu não lembro se era especialista ou psicólogo, eu não lembro. Mas ele comentou que é muito difícil o homem conseguir terminar o relacionamento. Então ele começa a se tornar uma pessoa, assim, insuportável na vida da mulher, até a mulher dá o basta. Porque o homem não tem essa coragem. É muito difícil quem consegue... O cara que consegue, principalmente no casamento. Agora eu não sei se é verdade. Mas a teoria dele fez todo sentido a hora que ele falou, eu falei, cara, é verdade. Porque muito cara começa a ser um estrovo na vida da mulher, idiota, babacão, e ele não consegue terminar o relacionamento, que é que a mulher termina. É, o homem é assim mesmo, é igual a minha teoria do emprego. Posso contar? Nossa, a primeira história já deu 10 minutos. O cabra tá no serviço. Ele não tá aguentando mais. O chefe tá pegando no pé, ele quer pedir a conta. Se ele pede a conta e depois ele fica meio duro, e aí alguém precisa dar uma força pra ele, a galera não vai ajudar, porque ele fica com medo. Porque a galera fala assim, pô, mas tava trabalhando e pediu a conta, tem que se lascar. Então o cara começa a dar relaxo, relaxo, relaxo pra ser mandado embora. Porque aí ele é mandado embora e fala assim, cara, pô, tô passando, pô, você vai dar uma força aqui e tal. Aham, coitado, foi mandado embora. Essa é a teoria, é igual o homem faz com o E. É o que a Bruna tá falando. Não, eu vi esse vídeo e achei bem legal, era pra eu ter salvo pra ter que compartilhar Isso é a coisa que eu mais vi em empresa. Tipo assim, o cara, eu falo, mano, pede a conta, velho, você não tá feliz. E o cara fala assim, não, 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 é, é. Porque senão depois eu tô lascado, meus direitos, meus bagulho. Eu falei, mano, que direito, o mais importante é a sua saúde mental, velho. Mas isso não é, amiga, você tá te estrovando a sua vida, você não tá dando pra frente por causa dele. É, não. Chute o balde, segue em frente. Gente, a vida é muito curta. Não, mas você tem essa nova, amiga, 24 anos, é a minha idade, entendeu? É jovem. É, não, o cara tá sendo um babaca com você, não. Não, para, 4 anos, gente, não dá não. Se fosse 4 meses, ela falou que é 4 anos que ela tá esperando a mudança. Mas senta só, ela falou, o que você tá sendo um babaca? Não, mas ela já conversou, ela falou que ela conversou, falou pra ir no médico, falou que tá sendo um idiota, e mesmo assim ele não muda, e ela tá esperando durante 4 anos essa mudança. Olha, amiga, você é, você é forte mesmo. Caraca, bruta carta aqui, mano. Misericórdia. Calma, a gente vai ler e vamos resumir. Bom, vamos lá, resumir a história da amiga, que a amiga, ela já refez um resumo. Ela tem 25 anos e ela é casada desde os 17 e tem dois filhos. Ela falou que o marido dela já traiu ela várias vezes. Porrada de... Nossa, várias vezes. A Bruna não leu tudo, mas foi assim, foi uma, duas, três, quatro. Duas, três, cinquenta vezes. Aí foi pra igreja, traiu com a galera da igreja. Traiu com a menina da igreja e ainda levou a menina pra casa dele. Vocês têm noção disso? Foi punk a história. Não, sim, eu já tô putaça aqui. Bafônica, bafônica. E a avô que ela mudou de bairro, enfim, começou do zero e mesmo assim ele foi lá e traiu. A avô que fez nove anos agora de casada e ela pegou a conversa dele com outra pessoa. Com outra mulher, bacharia, enfim. Enfim, ela mesmo falou, amiga, eu sei que eu sou trouxa e tal, eu caí, agora eu caí na real. O que que eu tô fazendo casada com ele, apesar dele ser um homem maravilhoso, mas ele não sabe ser fiel. E com tantas decepções, sinto que eu não gosto mais dele como antes, não sinto mais atração. E, sinceramente, já passou da hora de terminar esse relacionamento. Tenho um pouco de medo por não trabalhar e por causa das crianças, mas estou disposta a recomeçar a minha vida. Mesmo com tudo isso, não tem sido nada fácil tomar essa decisão. São nove anos juntos. Peço um conselho, por favor. Não revela ele, mano. Miga, você já tem a decisão, miga. Você já tem a decisão tomada. Você já colocou aqui no final. É o seguinte, ó. O importante agora é você focar nas crianças. Sim. Você. Então, foca em você primeiro. Mais com as crianças. Sim, você primeiro, porque pra você conseguir dar o suporte pros seus filhos, você tem que estar bem, né? Tipo assim, cabra tem que pagar a pensão. É o certo. Pai das crianças e tal. Então, assim, pelo menos aí o básico pras crianças e tal. E aí já começa a verificar como é que funciona a creche, pra deixar as crianças, né? Ah, uma guarda compartilhada. Você tá falando que ele como pai é excelente. Uma guarda compartilhada, então, né? E, miga, toca a bola. Miga, você é nova. Mesmo se fosse mais velha. 50, 60, 70 anos. Eu vou contar o segredo da prosperidade. Se eu soubesse isso aqui quando eu tinha meus... Desde os meus 14, 18 anos aí, eu ia estar em outro patamar. Eu comecei a crescer o dia que eu descobri isso. Todo mundo, mano, quer âncora na sua vida, velho. Você conta uma... Igual outra amiga lá atrás. Você conta uma coisa boa, a pessoa... Aham. É, mas é... Aham. Ô, eu fui promovido. É, mas agora você vai ter mais serviço. Aham. Ô, eu tô estudando, tô na faculdade. É, mas você vai ver como é que é difícil. Toda pessoa que te joga âncora na sua vida, mano, vaza. O dia que eu vazei, velho. Gente, que eu amo. Cortou laços. Laços, assim. Tipo assim, né, tá lá, respeito, se precisar de mim eu ajudo. Mas eu não vou ficar indo lá, velho. E muito menos contando coisas que você quer fazer da vida. Isso, o cara ancorando a sua vida. Esse cara aí tá atrás do seu lado. Exatamente. Esse aí não tem como passar pano nunca, velho. Não. O cara desrespeitou, velho. Mas não uma vez, várias vezes. Exatamente. Isso aí ele tá te desrespeitando. E aí, hoje você tá com 25, ele tá com 34, tal. E aí, você vai, mano, esperar o quê? Você tá com 50 anos. Pra depois falar, poxa, há 25 anos atrás eu tava sentindo meu coração, minha intuição. Porque intuição de mulher nunca falha, né, nada. Você é jovem, você pode fazer o que você quiser. Você tem 25 anos, mano. Você pode ser o que você quiser. Não é seus filhos que vai te impedir. Não, que... Não, porque aquela colocou, né, eu tenho medo por causa dos meus dois filhos, miga. Não vai ser seus filhos que vai impedir, não. Então, primeiramente, coloque você em primeiro lugar, se reerga, porque vai ser difícil esse processo de separação. É punk, é punk. Mas eu acho que até pras crianças, mano. Exatamente. Que ambiente é esse? Você sempre desconfiada, que o cara não é confiável nessa parte. É, você passa isso pras crianças. Você sempre desconfiada, as crianças vendo isso aí, mano, é melhor você parar. O cara vai ter as namoradas deles. Sim. Você vai seguir sua vida, depois vai achar um cara super bacana. E também, se quiser ficar solteira pro resto da vida, não tem problema. Tem que ter algumas coisas na vida, mano, que não adianta patinar. Quando é âncora, velho, Deus falou uma coisa na Bíblia que é doideira, certo? Não dai pérola a porcos. Tipo assim, tem hora que a gente quer tanto ajudar, quer ser bonzinho, quer trabalhar a pessoa, mano. Você tá dando joia pra pessoa, você tá dando o que tem de melhor seu. E aí, Deus fala isso aí, mano. Tem hora que não adianta dar pérola preciosa pra porco. O cara olha isso aí e despreza. Você tá dando pérola, o cara tá desprezando, entendeu? Exatamente. E é isso, miga, o que você já colocou, foge. Mas tudo pensado, hein? Tudo pensado. Não é calma, não é assistir o vídeo. Calma, vamos ver como é que vai fazer. Conversa com o cara, parece que o cara é bacana. Ah, mas não pra continuar ficando com a mesma pessoa, entendeu? Não, não, não. Mas parece que o cara é aquilo que ela falou que o cara não bebe, nada. Então é um cara que você vai chegar e falar, ó, seguinte, não tá dando certo e tal. Como é que a gente vai fazer, de boa, sabe? Já vamos fazer o divórcio aqui. Adulto, adulto, adulto. Sim. Ele vai falar um monte de coisa, lógico. É, ainda mais que ela falou todas as vezes, ele chora. Toda traição que ele faz, ele chora. Se arrepende, fala que é o amor da vida dela e nananã. Então isso que daí ela vai e perdoa. Daí continua. E assim vai indo aquele ciclo vicioso que nunca sai. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta. A amiga falou, estou casada há dois anos e quando casei, uma das coisas que mudaram foi meu marido não querer me beijar mais. Parece que ele tem nojo e eu me sinto muito mal. Perco um pouco do desejo. Já chorei muito por isso e já conversei inúmeras vezes. Ele diz que não quer porque acabamos de jantar. Sempre tem uma desculpa, nunca existe uma hora certa. Essa parte aí eu não tava esperando. Essa parte aí foi mal. Cadê? Caraca, eu não acabei de jantar. Foi treta. Isso parece não ser importante pra ele, mas pra mim é. A gente se dá bem em todas as áreas e parece que eu estou me importando com uma coisa muito boba. Mas me incomoda, me ajuda. E será que o problema sou eu? Mica, vamos lá. Eu vou falar. Eu já acho que a frequência cai mesmo. Sim, a gente já conversou sobre isso que a gente nem tinha, tipo, tem até um vídeo aqui no canal, né? Acho que já chegou passado dois, três meses sem a gente dar um beijo na boca. Um beijão, é só selinho mesmo. E depois você pensa assim, fala, mano, mas não deu um beijo, né, velho? Mas assim, ó, eu vou falar aqui a Bruna. Eu não sou muita pessoa do beijão, assim, entendeu? Não é que eu tenho nojo, mas assim, não é algo que me gusta muito. Mas quando eu percebo que também faz muito tempo que a gente não dá um beijão, tipo assim, na hora do tchu-tchu-tchu, sim, né? Mas assim, não é algo que eu tô, hum, vem aqui, não dá um beijão, não é algo, entendeu? Pra mim não faz falta também. Entendi que a Bruna falou. Tipo assim, a gente acabou de jantar, vai, ele falou, acabou de jantar, a gente tá no sofá assistindo Netflix. Não rola, eu e a Bruna, não rola a gente dá um beijão, tipo assim, e parou ali e tal. Até porque o beijão já vem assim, aí talvez você não tá afim de fazer tchu-tchu-tchu, aí se você dá um beijão, evolui pra ele. Amiga, se for esse o caso, que às vezes você tá querendo dar aquele beijão, o cara, vocês tão almoçando. E aí cada um vai pro seu canto, ah, então a gente vai almoçar, a gente vai dar um beijão. Vai dar um beijão, tá igual o namorado, acho que é bem difícil mesmo, depois de casado. Pelo menos quase. Pode ser que a gente que goste. Sim. Mas se agora na hora que vocês tão mais os dois, é um trem mais íntimo e tal. É, na hora do tchu-tchu-tchu lá também. Essa hora eu sou a favor disso. Não, porque a amiga falou que é algo que é importante pra ela. É importante pra você? Ah, não sei, o que é importante pra mim, eu falo pra você. É isso que eu tô falando. Não, porque eu meio que sou... Se é na hora que você, a hora apropriada e tal, a gente vai mais se beijar no meio da esquina. Não, quando você é jovem, você tá namorando. Mas tipo assim. Mas também pode ser que a amiga esteja com um bafo. Porque eu e o Vinícius, a gente tem intimidade do nível de... Não, não sei, amor. Igual o sinusite. Eu tenho... Quando eu fico com a garganta e falo mal de sinusite... Agora a amiga vai ficar complexada com você. Não. Não, pergunta pra ele. Ô, amor, eu tô com bafo alguma coisa? Ele vai falar que não faz. Ô, caramba, fala a verdade. Eu tô com bafo. Porque às vezes quando eu tô com sinusite, fica aquele cheiro de catarro. Aí eu vou dar um beijo no Vinícius e ele fica... Quer fazer igualzinho? Vai. Cheiro de sinusite. Cheiro de vovô. Ele é muito furgado, cara. E ele da mesma forma. Quando ele vem com um beijo, ele diz... Ô, amor, você descomou a dente hoje? É, fila da mãe. Então assim, eu e o Vinícius, a gente tem essa abertura. A gente é, cara, muito na intimidade, eu e ele. E não é algo que me machuca. Eu fico triste quando ele fala que eu tô cheirando sinusite. Até porque quando ele tá com algum bafo, alguma coisa, eu falo amor. Ah, não, mas isso aí não acontece todo dia. A galera tá achando outro, mas eu sei que quando acontece um prendesse, eu falo, eu vou beijar a Bruna. Com um godi catarro. Cheirão de sinusite. Ah, eu vou lá, tipo, um trident, um negocinho. Não, eu até passo a vez. Passa o dia, outro dia, ué. Oxi, tem que ser um negócio confortável pros dois, né? Não, mas você ainda vai entender, né? Eu trabalhei com um cara, o cara tinha um bafo de do mano. E eu fico pensando, velho, ali era treta, hein, mano. Amor, ali rola amor, mano. Não, então, pode ser isso. Ou pode ser que realmente pra ele não faz muito caso, que é o meu caso. Eu não faço muito caso, só na hora ali do tchutchutchu, mas... Não encana não, não encana não, que isso aí diminui mesmo. Ó, amiga, todo mundo que tá assistindo aí, ó, por favor, ajuda essa amiga. Comenta se quando você casou, ou se tem um relacionamento, um namoro muito longo, se isso aí não diminuiu. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Eu aposto que 90% diminuiu. Não precisa nem ter casado, tá morando junto, tá muito bem. Se eu não namoro à distância, ah, eu tô há 20 anos, mas eu não namoro à distância, aí não diminuiu, né, mano? Porque aí o bagulho ficou meio namoro ainda, mas, mano, se você tá vivendo junto na mesma casa, tá, mano, caralho, diminuiu, diminuiu. Comentei, comentei. Pra mim é normal, miga, então, assim, vai conversa. Pergunta pra ele se tá com algum bafo, ou se realmente ele não faz um pouco caso disso. Eu chegaria a lenha. Fala aí, ô, fulano. Dá um beijo aqui, cara. Dá um beijo nessa bolada, esse frouxo, meu. Cara, o cara, ele fica até perdido, ele fica, mano, que tiro foi esse? O cara vai falar, mano, eu juro pra você, o cara vai dormir pensando, eu sou frouxo. É. E vai te beijar todos os dias. Ou não, porque depois é casamento. Ô, louco, chamou o cara de frouxo. Bom, gente, então aí, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado algumas migas. Comenta aí também sobre os casos que vocês acham que as migas devem fazer também. E se quiser que a gente opina sobre, né, a sua vida, a sua história, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum.